Fala aí galera, beleza? Bem-vindos mais uma vez ao canal Authentic Tech, Rodrigo Vaz falando. Pessoal, temos dois produtos aqui, um vocês já estão vendo, a embalagem é aberta, é o Kubot P20. E aqui temos uma pulseira para Mi Band 3, já vou explicar o que aconteceu, por que está sem a embalagem de envio. Mas antes disso galera, já se inscreva no canal se você não é inscrito, deixa aquele like no vídeo, ajuda bastante. Compartilhe o vídeo com seus amigos, me siga nas redes sociais, grupo do Facebook, Instagram, Twitter, grupos do WhatsApp de cupons e de ajuda, canal no Telegram de cupons e promoções, rifa ativa do Huawei Mate 20 Pro, o monstro que foi recém-lançado essa semana. O link eu vou deixar aqui também para vocês na descrição do vídeo, tá? Então galera, como eu estava falando para vocês, esse Kubot P20 foi comprado pela loja Gearbest, ok? Já vou deixar ele aqui de lado para abrir e mostrar para vocês. E foi comprado e enviado, na verdade, no mesmo dia do Nokia X6. E eu confundi o número do rastreamento e achei que era o Nokia X6. Então eu gravei o vídeo achando que era o Nokia X6 e quando eu abri a embalagem não era o Nokia X6. Então eu parei, cancelei o vídeo ali e estou começando de novo já com o Kubot P20 aqui em mãos, tá? Vou abrir para vocês aqui primeiro a pulseira. É uma pulseirinha só da Mi Band 3. Então aqui galera, só uma pulseirinha. Paguei por essa pulseira na Gearbest R$6,02. Deixa eu abrir para vocês aqui. É uma pulseira de silicone normal, porém colorida. Não é a original, é uma pulseirinha paralela. Deixa eu pegar aqui a Mi Band 3 e colocar para a gente ver o encaixe e o acabamento, se fica legal. Tá aí, perfeito. A pulseira branca com a borda vermelha aqui. Acho que vocês podem ver bem aí, né? Acho que dá para ver legal. Vou colocá-la aqui no pulso. Aqui eu tenho também o Zblaze Vibe 3 HR. Vou deixar o link dele para vocês. Ele está na promoção bacana da Banggood. Que você compra ele e ganha uma pulseira sobressalente de brinde, tá? Do Vibe 3 HR. Saindo a R$120 e poucos reais. Paguei R$150 no relógio sem pulseira extra. Então está aqui a Mi Band 3. Vou deixar o link da Mi Band também e o link da pulseira. Vou apertar mais um pouco aqui. Está aí agora apertadinho, justa. Bonito. Acabamento legal. Igual a original. Tudo certinho. Acabamento perfeito. Encaixa perfeito também. Não ficou sobrando nada. Tudo certo aqui. Vamos tirar ela agora. E vou abrir para mostrar para vocês o Cubot P20. Está aqui, galera. A caixa simples, mais bonitinha. Aqui é a logo da Cubot. Aqui atrás algumas especificações do aparelho. Eu paguei por esse aparelho R$625. Fiz a compra desse aparelho aqui no dia 9 de outubro. Recebi dia 19 de outubro. Foi enviado dia 11 para mim, tá? Eu paguei R$625. Hoje ele está até na promoção, custando R$619. Vou deixar o link dele também na descrição para vocês, tá? Aqui nas especificações. Tela 6.18 Full HD Plus. 6.18 polegadas, né? Tela com notch. Processador MT6750T de 1.5 GHz Octa-Core. 4 GB RAM com 64 de armazenamento. Câmera dupla traseira de 20 mais 2 megapixels. Sensor Samsung. Câmera frontal de 13. Leitor biométrico de impressões digitais. Bateria de 4.000 mAh. E Android 8. Android Oreo já rodando, tá? Essa cor aqui é a Gradiente Color, que é um lilás com azul. Vamos abrir aqui para a gente dar uma conferida, então, no aparelho. Vamos botar ele aqui do lado e vamos ver o que que vem na caixinha, além do aparelho. Aqui nós temos o carregador. Já no padrão brasileiro, que é o mesmo europeu também, carregador comum, tá? Não é um carregador fast charger, carregador comum. E aqui na outra caixinha a gente deve ter o cabinho, né? É exatamente. É um cabo USB, micro USB, tá gente? Não é USB tipo C, micro USB. Aqui nessa outra caixinha. A gente tem o cartãozinho de boas-vindas aqui, dizendo que a bateria não é removível. Aqui também outra coisa. Manual. Quick Start Guide, que é o primeiro espaço, né? Para você que nunca teve um smartphone na vida, ensinando você a ligar. Aqui uma case de silicone, daquela transparente, normal, comum, tá? Vamos abrir aqui o aparelho. Ah, e aqui a chavinha. A chavinha é a ejetora para você inserir o SIM card. E vamos agora pegar o aparelho. Vamos ligar ele aqui. Enquanto ele inicia, vamos remover aqui as especificações do produto. As mesmas que vêm no verso da caixa, que eu já li para vocês. Aí, show! Tela bonita, hein, gente? Tela bonita, com o notch ali. Ele já vem com uma peliculazinha aplicada aqui, ó. Vamos ver se vocês conseguem. Dá para ver aí, né? Uma película já aplicada aqui na tela. E vamos selecionar aqui e fazer as primeiras configurações. Ele vem com o Android praticamente puro, tá? Sem modificações, então é global, multi-idiomas. Você vai poder utilizar ele em qualquer local do Brasil, qualquer frequência 4G. Bom, galera, temos aqui já, então, o aparelho configurado, iniciado. Uma tela até bonita, tá, gente? Android puro, como eu falei para vocês. Nenhum aplicativo instalado aí por fora. Aqui vamos verificar o sistema. Vou mostrar para vocês. Tá, é o Cubalt P20. Android 8.0, tá, gente? Vamos voltar aqui para a tela inicial. Essa versão aqui, ela é 4GB de RAM com 64GB de armazenamento. Como eu falei para vocês, já é um MediaTek MT6750. Octa-core. Uma GPU da Mali T860 também. Nada muito primoroso, tá, gente? É uma coisa bem simples. E aqui é a traseira que eu tinha falado para vocês, ó. Ela é aquela... Vamos degradê, vamos falar assim, né? Aqui na parte inferior ela é mais roxa, mais lilás. E aqui em cima ela fica preta, fica mais escura. Vou botar assim, ver se vocês conseguem ver melhor aí. É bonito, é bonito o aparelho. Por isso até que eu comprei ele, tá, gente? É um aparelho realmente bonito. Ele tem uma pegada boa. Câmera dupla traseira de 20 megapixels mais 2. Câmera frontal de 13. Uma bateria muito boa, de 4.000 mAh. Então ele tem até uma pegada boa. Ele não é um aparelho grosso, apesar da bateria ser uma bateria grande. E uma tela de 6.18 polegadas, já na proporção 19x9. E também com aquele padrão 2.5D. Que é com as bordas já arredondadas, tá vendo aí? Porém ele não tem nenhum acabamento premium, né? Nada muito excepcional, ok? Ele tem a lateral aqui que eu acho que é alumínio. Tem a entrada P2 aqui pra fone de ouvido. E a traseira dele é uma capa plástica, tá? É uma tampa plástica. Mas é bonito, é legal. Vamos botar a case nele aqui pra gente ver como é que fica. Tá aí, ó. A case de silicone acaba um pouco com o brilho do aparelho, né? Fica uma coisa muito simples aqui. Mas pelo menos protege. Vamos aqui agora testar o desbloqueio de digital. Ó. É um pouquinho lento, mas funciona bem, tá? Ele não tem desbloqueio facial. E sinceramente, gente, é um processador já bem antigo. Eu vou fazer uns testes com ele. Mas pelo valor dele, 615, 620 reais, você compra coisa melhor já, né? Você tem o próprio Xiaomi Redmi S2, o Xiaomi Redmi Note 5, Redmi Note 6. Tudo você consegue comprar por um valor semelhante a esse aqui. Vai ter coisa muito melhor aí, tá? Realmente é bonito, mas é só o que tem. Beleza? Realmente não põe mesa. Aqui embaixo, somente o alto-falante e a entrada para carregamento e transferência de dados micro USB. Aqui do lado, botão Power, volume mais e menos. E aqui do outro lado, a gavetinha híbrida para você inserir dois nano SIM. Ou então, um nano SIM e um cartão de memória, tá? Aqui atrás, a câmera dupla, com o flash e o leitor biométrico. Aqui embaixo, a logo da Cubot. E eu vou aqui agora abrir para fazer um teste com a câmera. Vamos testar ela aqui. Vou dar um foco aqui. Fotografou. Vou mostrar para vocês. E ela pegou até bastante detalhes, mas já granulou um pouco aqui. É que ela aumenta muito, né? Ela tem um zoom muito bom aqui. No pós-fotos. Tá vendo? Não ficou ruim a foto não, tá, gente? Até uma foto boa. Tela cheia, ó. Tá vendo? Aqui ele não perde qualidade, não. Bacana. Vamos tirar agora com a câmera frontal. Aqui, gente, ó. A câmera frontal. Também não tá das piores, não. Tá vendo que aqui atrás tá escuro, mas pegou bem. Pegou bem. O Pocophone que eu tô usando para gravar o vídeo aqui, para filmar. Pegou bem. Ficou legal. Bateria boa também, de 4 mil. Mas é o que eu falei para vocês. Essa linha da Xiaomi, Redmi Note 5, Redmi S2. Todas as vezes tem bateria também muito boa. Autonomia muito boa. Gestão muito boa de bateria. E economiza bastante. E processadores muito melhores. Snapdragon 625 dá um banho nesse MediaTek aqui. Já é um processador antigo. Ultrapassado. E realmente é aquele ditado, né? Que beleza não põe mesa. De fato. É um aparelho bem limitado. Bem simples. Que valeria aí, digamos, uns 400 reais. Para ser vendido na China. Esse valor que ele é vendido, 600 e pouco reais. Já tem coisa bem melhor do que ele. Ele realmente só é bonito, né? Beleza? Então, galera. Foi isso. Se você quiser comprar o Cubot P20, eu vou deixar o link dele para vocês aí. Da Gearbest. Vou deixar outros links também de outros produtos semelhantes na faixa de preço. Com configurações um pouco melhores do que essa daqui, tá? Mas, de qualquer forma, o link da pulseirinha também da Mi Band 3. Vou deixar para vocês aí também. Da Mi Band 3. Do Zeblaze Vibe 3 HR. Smartwatch. Show de bola. Vou deixar tudo aí embaixo. Link da Rifa. Tudo para vocês aí, tá certo? Muito obrigado a todos. Fiquem com Deus. Um abraço. E até a próxima. Valeu.